Eu acho que sim, acho que tem razão. Acho que se calhar se as pessoas tivessem mais a noção daquilo que os políticos fazem, talvez fossem mais condescendentes em relação aos políticos, porque muitas vezes a opinião que temos geral sobre os políticos e a própria política não é a realidade, não corresponde à realidade e se calhar se os próprios políticos se dessem mais a conhecer o seu trabalho, o seu dia-a-dia, como se calhar no futebol acontece, as pessoas passariam a olhar para os políticos e para a política de outra maneira, eu acho. Eu acho que sim, porque o futebol tem esse poder, porque também é uma indústria de paixão, que as pessoas adoram, é diferente da política, nem todas as pessoas gostam de política, não é? De futebol é raro encontrar alguém que não goste e o futebol une as pessoas no sentido de uma paixão comum e a política precisa se calhar de trabalhar melhor o seu marketing para dar-se melhor a conhecer.